Eu sei que eu não vou ser mainstream nunca. Eu sou tranquilo com isso. Não acho que um dia eu vou ter o tanto de seguidor do Murilo Couto, que é meu amigo do Em Pé na Rede, vai fazer show comigo daqui a pouco. Ou não, né? Porque ele falta muito, porque ele está na SBT. Abraço para o Murilo. Não sei se você vai conseguir hoje. Meus pés. Fazer um show com o Murilo Couto, meus pés. Não, eu gosto bastante dele. Ele vai com o personagem ou ele vai... Não, ele vai de ele mesmo. Ele é aquilo mesmo? O que é aquilo? Assim, com aquele humor debochado, exagerado ou ele... Não, no palco ele é diferente. Ele é uma pessoa... Porque assim, o Murilo, a gente tem uma história muito grande juntos. A gente começou Em Pé na Rede, o nosso dia 1 do stand-up foi praticamente o mesmo de nós dois. Então a gente se conheceu no Pará, em Belém, a gente não era nada. Não que a gente seja ainda, mas enfim, a gente era menos do que é hoje. E aí, então a gente passou por muita coisa juntos. Então assim, eu tenho... um amor muito grande por ele, porque a gente tem um lado de vida além disso. Ah, legal. Então é muito... Provavelmente eu conheço um Murilo que você não conhece. É, eu conheço um Murilo que... Eu não gosto só de uma coisa dele, do trap lá. Ah, tá, do trapioca? É, eu tenho... É porque ele satiriza o trap. É, eu tenho uma crítica àquilo ali. Mas por quê? O trap é um... Porque tem uma hora que ele pegou o rap nacional e ele fez um azuleiro em cima de um rap sério. Aí eu fiquei pistola, mas eu sou velho. Ninguém liga porque eu penso. Ah, eu também não vi. É, mas eu fiquei pistola... Eu também não sou o público do trap. Então eu não... É, não, só esse personagem. Eu tenho... Não é o trap, mas quando ele pega ali a vertinha do rap sério e começa a brincar com aquilo, pra nós é uma coisa muito ruim, porque é um assunto muito que dói pra gente. Entendi. Mas é só isso. As outras coisas dele, eu já ri muito, porque ele me divertiu muito na pandemia também. E aquele negócio dele em casa, inclusive, também, era muito bom dele ligar na sala dele. É. E ele é um cara que se reinventa muito também. Se reinventa demais. É incrível, assim, como ele se... E ele tem um negócio também que eu parte de mim estranha, parte de mim respeita muito, mas até a parte minha que estranha, vê como necessária, que é justamente essa parte de que nada é sagrado. É. Entendeu? E aí, provavelmente, esse lance que te pega, eu acho muito doido isso da comédia, que é também, ela obriga a gente a lidar com essas dores. É. Porque, por exemplo, isso te pega por algum motivo, e provavelmente tem um grande motivo pra isso te doer. Mas... Eu acho que é importante a gente, quanto ser humano, a gente olhar e sentir essa dor também, sabe? Porque essa é a dor que te faz ver o quanto que isso tem valor. O quanto que o rap, esse trap que te pega, que te faz respeitar, qual o valor disso? Por que ele tem valor? Porque, sabe, se não fosse essa antítese, provavelmente ele não... As coisas pairariam no ar, né? Tipo... É. E ele também, assim, depois que eu fiz essa crítica e tal, o vídeo foi pra internet e tal, aí um cara fez um comentário, milhares me apoiaram e tal, um monte de gente que eu também, mas teve um comentário de um cara que eu não lembro específico, desculpa, se você é o cara, põe aí o comentário embaixo. E o cara, assim, ele me atacava, mas ele foi tão certeiro que eu falei, eu tô errado. O que acontece? O cara, mano, o cara é um comediante, vai se fuder se tá velho, você não sei o que. Eu falei, é mesmo, eu tô velho. Aí eu fui lá e tirei do ar depois do vídeo, porque esse cara me convenceu. E eu não acho errado a gente estar errado também, tá ligado? Tipo, eu não sou nenhum... Se não, eu montava a igreja, né? Se eu quisesse ter um amigo mais legal que ele, Jesus, né? Que é o que os caras pegam, o cara mais forte, que é Deus, e fica amigo e tá sempre certo. Aí eu, esse cara comentando, eu fiquei puto com ele, mas ele tava certo, porque ele falou, mano, é uma crítica de velho, é uma crítica de cara, e é um humor, é uma coisa diferente, não tem nada sagrado, ele falou isso aí mesmo. Aí eu falei, é verdade, tá certo, vou tirar essa porra do ar também, porque daqui a pouco eu vou virar o Red Tadeu, que inclusive teve aqui, e teve aqui o Red Tadeu. Mas assim, eu vou virar ele, não quero virar o Red Tadeu, tá ligado? Gosto dele, mas não quero ser ele. Eu não segura, achei que você fosse pular, inclusive ele teve aqui, achou uma merda, odiou, tá ligado? Não, ele foi, bom, até agora ele não falou nada, mas ele gostou daqui tudo.